Eu sempre digo assim, eu nunca trabalhei, me diverti, saudade assim imensa dessa turma. O pessoal fala muito dessa turma. Era o Limbacher, era o Shebrail, era o Otávio, que eram os líderes lá, né? E aí tinha toda aquela turminha assim, que a gente trabalhava assim, aquilo ali era festa. Por quê? Porque cada produto que era aprovado, porque era uma amostra, a GM, a Volkswagen, a Ford, estavam tudo lançando os carros, tinha aqui cardam, peças 100%, a mim sempre ficou. Porque tem pessoas que me perguntam, pô, Bossa Menino, esse tempo todo, numa empresa só, isso foi bom? Eu disse, foi. Se poderia ser melhor, eu não sei porque, eu não experimentei, eu não fui pra outra empresa trabalhar nessa parte, talvez, não sei como seria, né? Mas pra mim foi, eu criei meus filhos, eduquei, todos têm faculdade. Música 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 Música